E para combater o desmatamento na Amazônia, o governo vai aumentar o orçamento para ações de fiscalização e controle, contar com a ajuda financeira internacional e trabalhar pela remuneração de serviços ambientais, os chamados créditos de carbono. O governo vai dobrar os recursos disponíveis no orçamento deste ano para reforçar ações contra o desmatamento ilegal na Amazônia. A definição do valor deve sair assim que o orçamento for fechado. O ministro do Meio Ambiente disse ainda que o Brasil espera a contribuição financeira de outros países, de empresas e de entidades nacionais e estrangeiras para acelerar medidas de preservação ambiental que contemplem o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A redução do desmatamento ilegal, ele se dá tanto sob a ótica do comando e controle, quanto dos incentivos econômicos e das medidas estruturantes que precisam ser feitas. Dentre elas, como a gente já sabe, a regularização fundiária, o zoneamento econômico ecológico, a bioeconomia, o pagamento pelos serviços ambientais. Ricardo Salles também destacou a necessidade de regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que prevê um mercado mundial de compra e venda de créditos de carbono. Neste tipo de comercialização, é atribuído um crédito para cada tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera. Nações que tenham dificuldades de reduzir as emissões, poderiam então comprar créditos que sobrassem de outros países. O Brasil está entre as nações com condições de vender créditos de carbono. Esses recursos que nós esperamos receber com a regulamentação do mecanismo do artigo 6º de Paris, que é o grande objetivo da COP26 no final do ano, ele trará recursos vultosos para o pagamento pelos serviços ambientais.